Chegámos ao fim, espero que tenha sido agradável para todos vós este encontro que fizemos aqui. Foi com muito gosto trabalhámos para vós e para nós, porque é com a assistência e os artistas que se faz um festival. Espero que para a próxima vez nos possamos encontrar todos aqui novamente. Vamos terminar agora cantando o nosso hino de despedida e até sempre, muito obrigada a todos. Música 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 Muito obrigada a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Música Pronto, terminou este festival Sons do Tejo e reportagens do Virgílio que apresentam, também se vai despedir a todos. Muito boa tarde, 5 de outubro de 2017, boa tarde.